Por vezes eu tentei esconder As dores que ganhei Nas batalhas que enfrentei Mas decidi mostrá-las Para que saibam que sobrevive Testemunhar alguém que curar Todas as feridas Alguém que curar Deixo você ver Quão longe eu fui A cicatriz comprova Alguém que curar Eu fui quem causou A minha própria dor Quando fraco eu estava Sua graça me alcançou Não há sombra, não há medo Descanso encontrei Pois sua presença me mantém E eu sei que Alguém que curar Todas as feridas Alguém que curar Deixo você ver Quão longe eu fui A cicatriz comprova Alguém que curar Alguém que curar Todas as feridas Todas as feridas Alguém que curar Todas as feridas Deixo você ver Quão longe eu fui A cicatriz comprova Todas as feridas Que há alguém que curar Que há alguém que curar